Estou aqui em Vassouras, que é uma cidadezinha muito interessante, é o centrinho do Vale do Café, e onde tem umas principais fazendas, e aí ó, essas palmeiras aqui lindas, e essa é a Casa da Era. É um museu que tem aqui que é gratuito e é muito interessante. Essa casa aqui tem uma história de uma mulher chamada Eufrase Teixeira Leite, é uma feminista de primeira qualidade, ela foi a primeira mulher a investir na Bolsa de Valores, investiu em Bolsa de Valores do mundo inteiro e multiplicou a fortuna da família. Essa casa, o objetivo dessa casa era fazer comércio do café, tipo, ela não era uma fazenda, ela era o lugar onde as pessoas trocavam e, enfim, negociavam o café. E essa mulher, então, seguindo os passos do pai, ela foi para o mundo e foi muito bem sucedida. E é lindo, infelizmente não é permitido fotografar nem filmar a casa, dentro da casa, mas eu super recomendo, é gratuito, é lindo e aqui em Vassouras. E aqui também descendo, está um pouco chovendo, infelizmente, descendo aqui também parece que tem uma senzala.